Qual o seu nome e qual a entidade que você vem? Meu nome é João Cardoso, sou diretor de sindicatos bancários de Guarulhos e região. Por que você está aqui hoje? Eu estou aqui hoje porque nós estamos defendendo um patrimônio histórico, cultural e político do Partido dos Trabalhadores e do povo brasileiro. As mudanças que o governo Lula implementou nesse país são tão significativas que mesmo depois de ele ter saído do seu mandato, as pessoas ainda, a elite brasileira ainda não se conforma com as mudanças que houveram e querem a qualquer custo impedir que ele possa ser candidato novamente em 2018 e fazer aprofundar o nosso projeto. Por isso nós estamos em defesa do companheiro Lula, em defesa da classe trabalhadora do país. Eu estive em 2003 na posse do companheiro Lula em Brasília e eu me emocionei com 150 mil pessoas tomando sol, tomando chuva naquele dia de posse e as esperanças que nós depositamos naquele dia são as mesmas que a gente mantém até hoje. E a gente sabe que o que está colocado no país hoje é uma disputa, é uma disputa de projeto, é uma disputa de classes, infelizmente, mas é uma disputa e a gente tem que saber de que lado nós estamos. Estamos e estaremos sempre do lado da classe dos trabalhadores, da classe trabalhadora e é por isso que nós estamos aqui para defender o cooperativo. porque temos certeza, temos a plena convicção de que o companheiro está sendo vítima da justiça ou da injustiça brasileira e de seus tentáculos que são os partidos de direita e a mídia golpista desse país.